Salve galera, Douglas Bullet, o primeiro vídeo aí do canal, tá? De Jurassic Survivor, tá galera? Mano, o jogo, pelo que eu vi aqui, é bem parecido com o Last Day, tá galera? Muito mesmo, mano, tudo até o... essa reação aqui, tá? Então vamos aí, tá? Eu vou tentar trazer conteúdos aí desse jogo. Algumas pessoas vêm me pedindo, eu mesmo já tinha até curiosidade, tá? De ver como é que esse jogo, eu não assistia, assim, vídeos nem nada, tá? Então, mano, já notei uma diferença gritante aqui, tá? É diferente, a mochila, tá? O baú, ele se encontra do outro lado, tá? Vou ter que me acostumar com isso, tá galera? Vou pegar aqui esses itens. E uma dica aí já pra vocês, tá galera? Quando vocês entrarem no jogo, você clica aqui nessa ferramenta e vê se o seu jogo tá conectado, tá? O meu não tava conectado, eu cliquei ali e agora está ali parecendo, você viu, desconectar, tá? O negócio é o seguinte, ó, eu vou matar primeiro esses... Ornito Leste? Nossa, mano, eu vou matar primeiro esses bichos aqui. Caramba, eu tenho que me acostumar com isso, tá galera? Nossa. Deixa eu matar todos os... É, no caso não é zumbis, né mano? São dinossauros, mano. Mano, eu adoro dinossauros, mano. Era moleque o filme do Godzilla, mano. Muito louco. Não sei se vocês já assistiram, tá galera? Se vocês não assistiram e gostam, assim, desse tema, assistem Godzilla, mano. Godzilla, Godzilla, tudo faz. Mano, mano, ele é um dos melhores filmes, tá galera? Muito bom mesmo, mano, filme de dinossauro, assim, mano. A pena que eles não deram assim... Não, tem continuação, né? Mas, eu acho que eu vou deixar esses animais aqui. Eu não vou... Eu não vou pegar muita coisa aqui não, tá galera? Vou deixar aqui o mais natural possível. O que é isso aqui fora? Opa, teve... Nossa, que susto. O que é isso aqui? Ah, pra gente colocar... Entendi, entendi. A gente vai precisar matar animais, tá galera? Vamos ver o que tem nesse primeiro loot aqui. Cura, mano, fiação, água. Beleza, deixa eu pôr tudo aqui. O que é isso aqui? Sucata. Tá. Depois a gente vai aprender. Vamos ver os... Esse aqui é o que tem. Mano, igualzinho, mano. O Last Day, mano. É do mesmo fabricante, pelo amor de Deus. Olha, mano. Tudo? Cacetada, mano. Caixa de entrada. Tá. A gente já tem aqui comida. Tá. Pacote do construtor. Com certeza deve ser paga, tá. Vamos ver os craft aqui agora. Tá. Machadinha. Picareta. E uma lança. Ó, gente. Já tem um pronto pra poder aprender ela, tá. Então, basicamente é isso, tá. A gente vai ter que farmar, farmar. Que nem o Last Day, né. É, vamos pegar algumas madeiras que estão caídas aqui no chão. Pera aí, pra gente já produzir alguma coisa. Olha, mano. Pera aí. Será que tem bug nesse jogo? Eu já tô atrás de bug já, mano. Mano, o que é o bagulho é o seguinte. Se tiver algum esquema de bunker aqui, mano. Não sei. Deve ser diferente o nome, né. Com certeza. Mas eu tô vendo que vai ser essa mesma pegada, tá, galera. Então, com certeza vai ter bug sim, macetes, viu. Com certeza. Então, vamos pegar aqui. Galera, eu vou tentar trazer esse vídeo. Eu tô gravando na terça-feira de manhãzinha, tá. São, acho que seis horas da manhã. Deixa eu ver aqui. Seis e vinte e sete, tá. Eu não sei se eu vou conseguir o pé ele hoje. Eu tô com o vídeo ali do bunker. É, pra poder editar. Não sei se eu venho ver ele primeiro, tá, galera. É porque eu tô construindo aqui, tá. Tô construindo minha casa ali. E eu tenho que dedicar bastante tempo lá, tá. Então, acho que já dá pra gente produzir alguma coisa, né. Vamos ver aqui. Aí, já vamos produzir isso. Isso aqui também. Deixa eu ir de bola, tá. Tem alguma missão aqui? Caderninho de missões? Alguma coisa assim? Também. Deixa eu ver aqui. Ah, é pra comprar, ó. Sabia que era pra comprar. É, não tô vendo, assim, um... Tipo, um caderninho de missões aqui no nosso inventário. Beleza. Vamos sair aqui no mapa, dar uma olhadinha como é que é, tá. Ixi, mano. Não tem como mudar meu nome. Player 6803. Nossa, eu nunca joguei com o Nick assim, véi. Beleza, tá, galera. Já apareceu um evento aqui. Mano, do vendedor, mano. Só que aqui é o comerciante. Há um comerciante por perto. Seria uma boa ideia ver o que ele tem para oferecer, tá. Não, não tenho nada, tá. Então, eu não vou lá. Deixa eu ver aqui. É a mesma pegada, só que muda de lugar, tá, galera. Lá, ó. Pedreira nível 1. Nível 2. Nível 3, tá. Isso aqui é o quê? Ah, é base. A gente vai adir, tá. Beleza. Deve ser aquelas bases temporárias de 30 dias. Acesso negado, tá. Aqui também tem o setor 7, área multiplayer. Nossa. Tá em planos, né. Deve estar em planos. Vamos ver esse aqui. Cadê? Esse é nível 3, né. Cronos. Outra base. Laboratório Alpha, tá, galera. O que eu falei? Sabia. É o estilo de um bunker, tá. Aqui é nossa base. Ah, aqui é o vendedor. Comerciante. Mano, interessante, tá. Bem louco. Outra base ali pra gente depois. E pra cá. Torre de Vigia. Caramba, tem as torres, velho. Pra farmar carvalho lá, é. O que é isso aqui? Pedreira. Necessário transporte. Ah, acho que não dá pra gente ir lá não, hein. Que coisa, hein. Isso aqui. Caramba, mano. Nossa. Será que a gente... Será que tem esse transporte já no jogo? Porque o Lestei, meu Deus do céu, né. É, deixa eu ver aqui. Laboratório. Vamos dar uma olhadinha no laboratório aqui, né, galera. Sendo que eu acho que eu não vou conseguir... É, mas vamos lá. Eu não sei se precisa de alguma coisa. Tô sem item nenhum. Então, meu Deus do céu. Vamos lá. Que aparentemente aí é o local assim... Melhor local que tá tendo, tá, no jogo. Beleza. Chegamos aqui. Deixa eu... Aqui a gente vai sair do mapa. Claro. Claro. Vamos dar uma fuçada por aqui, tá. Tem um baú ali. Olha. Bem louco, tá, galera. Radeiação. Vamos abrir aqui esse caminhão aqui pra ver se tem alguma coisa. Ah, pouca coisa. E vamos seguir aqui. Olha, mano. Tô louco, tá, galera. O que a gente tem que fazer aqui? Eita. Ah, maluco. Eita, bixiga, galera. Deixa eu sair do mapa. Rapaz, mano. Tô é doida. Tá vendo que dá pra você não saber das coisas? Vai lá, meu querido. Ó, beleza. Já apareceu um evento aqui, tá. Ó, já... Um dia também tem tempo. Cadê o evento? Ó, o negócio é o seguinte, tá, galera. Eu ia entrar lá pra gente tentar de novo. Mas tem muito... É... Tem muito dinossauro, né. É... Minha vida aqui também não tá... Não tá muito amigável. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá nesse evento. Pra ver se a gente consegue já alguns itens bons. Ah, eu fui no lugar errado, meu pai amado. Vamos gastar mais energia, tá, galera. Eu acho que dá pra gente ir lá. Caramba, eu fui no lugar errado. Pera aí. Vamos colocar. Não dá pra ir andando. A gente tem energia, tá. Eu vou jogar esse jogo somente com vocês, tá, galera. Então, não tem problema gastar essa energia aqui. Porque eu não vou entrar no jogo. É... Pra ir... Só pra ir farmando, né. Essas coisas assim. Mas eu vou ter... Até farmando aqui. Eu vou tentar trazer tudo pra vocês em vídeo, tá. É... O foco mesmo é o Last Day. Tem outros jogos aí que eu vou trazer também. Mas o foco mesmo é o Last Day, tá. Esse daqui eu vou trazer vários vídeos. Mas só vou tentar jogar assim junto com vocês, tá. Chegamos aqui, tá. Olha, mano. Aqui. É um animal ali. É um animal. Então já dá pra gente... Zebra. Ou é... Ah, eu tô confundindo com o vendedor, tá, galera. Nossa. Pra falar... Caramba, mas... É, já tem... Meu pai amado. Tá doido, é. Você quer morrer agora, mano. Na caixa de ajuda. Subi de nível. Não tem barato de habilidade, pelo que eu vi. Eu não prestei atenção. Não apareceu nenhuma, só que eu upei. Ah, ganhei minha vida de volta. Interessante. Uma cerveja. Bom. Uma tinta. São coisas boas. Eu acho. Não entendo ainda muito, mas... A gente precisava ter feito uma mochila, tá, galera. Caramba. É, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar... É... Essa... Espera aí. Deixa eu colocar essa cura aqui. Não, a gente não tem outro bolso. Tem até esse esquema de outro bolso. Vou pegar isso. Tecido grosso. Ah, vou tomar esta água. Pegar a cerveja. Mano, e o negócio é o seguinte. É... Eu pego pedra lá na base. Não sei se eu vou precisar dessa tinta. Mais pra frente. Então, deixa eu dar prioridade pra ela, tá, galera. Então, é... Vou voltar lá pra base, tá. Como eu tô sem energia. É, dá até pra eu farmar aqui, ó. Pegar algumas coisinhas. Mas só que o inventário tá lotado, né. Então, não dá não. Só se for pegar madeira mesmo, tá, galera. Vamos quebrar aqui uma. Mano, muito louco, tá, galera. Muito louco mesmo. Deixa eu ver esses baratos aqui de habilidade. Tô vendo que tá no automático. Ah, tatatã. É, não tem nada pra gente trocar habilidade. Que nem aquela de cura e tal. Deixa eu ver. Não dá nem pra clicar no player. Pra trocar o nome ou coisas assim. Provavelmente deve ter algum craft pra isso. Eu espero. Não sei. Vamos ver aqui em configurações. É, não tem, tá. Não tem. Então, é isso, tá, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Mano, jogo. Minha opinião. Muito da hora, tá. Muito da hora mesmo. Ainda não conheço muito, assim, tá. Vou ter que jogar bastante aí pra ter uma opinião melhor. Mas as primeiras impressões aqui é de um jogo muito legal, tá. É praticamente uma cópia aí, né. De Last Day, mas... De Last Day 1 Hurt, né. Muito louco também. Mas... Eu gostei, tá, galera. Aprovado. Eu espero que vocês tenham gostado também, né. Comentem aí. Deixem aí a sua avaliação no vídeo, tá. Quanto mais avaliações, comentários aí. Eu vou entender que vocês gostaram do conteúdo. E eu vou trazer mais, tá. Eu vou tentar trazer sempre mais. Então, eu espero você no próximo vídeo. Falou. E vamos lá, né, ó. Certinha. Falou. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá.